O Seu Jeito O Seu olhar veio amar em minha direção Me fez pensar como esse enfeito de você surgiu em mim O destino nos trouxe até aqui Mesmo que por um tempo nada parecia existir Os sentimentos se esconderam e enfim o encontramos Hoje digo que você é, você é quem eu amo Nada pra pensar bem pra duvidar Você é o teu mais desejo Olhar a nossa estrela, ouvir nossa canção Me faz lembrar o seu beijo O nosso amor é além do amor É querer viver minha vida por você Deus já mostrou que vai me fazer Ele é você, só você O destino nos trouxe até aqui Mesmo que por um tempo nada parecia existir Os sentimentos se esconderam e enfim o encontramos Hoje digo que você é, você é quem eu amo Tu é quem eu amo Professor Deandro, espero que vocês tenham gostado E Rosane, a cantora